Eu Me Sinto Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo, eu vou terminar morrer Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo, eu vou terminar morrer Tenho medo de ficar sem teu amor Tenho medo, amor, de ficar sem você E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida, é de um dia te perder E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida, é de um dia te perder Só você sabe me dizer baixinho O que fazer pra não sentir tamanha dor Mas deitado em teus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Mas deitado em teus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Tenho medo de ficar sem teu amor Tenho medo, amor, de ficar sem você E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida, é de um dia te perder E o maior medo que eu tenho na minha querida, é de um dia te perder Só você sabe me dizer baixinho O que fazer pra não sentir tamanha dor Mas deitado em teus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Mas deitado em teus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Oh, 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 oh Não estou com toda. Manoes, são músicas me faz das giras Mas damas que eu tenho na minha querida, eu tenho na minha gelade Mas deitado em teus braços aos pouquinhos Teus educativos Eu teus braços aos pouquinhos People'sature Estar passando algum tempo, encontrei uma donzela Se existe mulher bonita, ela era uma delas Quando essa mulher passava, os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiz de tudo o que podia, pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites, com amor pro coração Um dia ela passou, e o nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo, e eu já gostava dela Ela gostava de mim, coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada, para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Fui feliz, mas há um tempo, era tudo o que eu queria Não precisava de nada, pois tudo ela fazia E quando a gente se amava, meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremia Vieram dias difíceis, ela não se acostumou Por mais que eu me esforçasse, pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão, só restou a solidão Quando ela me deitou Aí me abracei chorando, pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha, que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi, e só restou de nós dois A saudade pra aguardar Passei um tempo perdido, sem comer e sem dormir Eu não via nessa vida, mais motivos pra sorrir Só conseguia chorar, quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu descosto, tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma, vou abrir meu coração Quero esquecer esse fato, como lhe é cerveja e gado Nas corridas de morão Quero esquecer esse fato, como lhe é cerveja e gado Nas corridas de morão Nas corridas de morão Sou herói, sou bom de gado Meu cavalo é caceteiro Não existe boi pesado Porque sou bom vagueiro Pode ser qualquer duvida Um boiado ou um garrote Tome sacada nas faixas E cheguei pena o cangote Minha nuva, meu chicote Minha cela de encomenda Meu par de espora molado Minha verdadeira prenda É uma morena bela De bruxada na janela Ouvindo bater da cancela A rainha da fazenda A rainha da fazenda Ser um vaqueiro pra mim É ser privilegiado Porque me criei no campo Tomando conta do gado Aprendi a andar montado Rolando em cima da cela Cantando lindas canções Pra minha morena bela Sou herói, sou bom de gado Meu cavalo é caceteiro Não existe boi pesado Porque sou bom vagueiro Pode ser qualquer duvida Um boiado ou um garrote Tome sacada nas faixas E cheguei pena o cangote Minha nuva, meu chicote Minha cela de encomenda Meu par de espora molado Minha verdadeira prenda É uma morena bela De bruxada na janela Ouvindo bater da cancela A rainha da fazenda Ser um vaqueiro pra mim É ser privilegiado Porque me criei no campo Tomando conta do gado Aprendi a andar montado Rolando em cima da cela Cantando lindas canções Pra minha morena bela Pra minha morena bela Agora é minha vez de jogar Me bailar no teu jogo Me bailar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagado a brado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho do estado Me trouxe a pior Dei a volta por cima Mostrei como luto Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora é minha vez De jogar no teu jogo Me banhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou me pere no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagado a brado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho do estado Me trouxe a pior Dei a volta por cima Mostrei como luto Pois quem por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Música Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim E eu nasci só pra você És a minha alegria, meu canto Sabe do que eu gosto, canto És a tua maneira de ser És a minha alegria, meu canto Sabe do que eu gosto, canto És a tua maneira de ser Você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim E eu nasci só pra você És a minha alegria, meu canto Sabe do que eu gosto, canto És a tua maneira de ser És a tua maneira de ser És a minha alegria, meu canto Sabe do que eu gosto, canto És a tua maneira de ser Você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Que te ama é o mais certo 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 Tiraram meu sossego Desarmaram minha rede Tiraram meu sossego Desarmaram minha rede E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram minha rede Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Foi tocando minhas canções de vaqueiro Reconheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Queria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Queria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Bebei a sério e você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Bebei a sério e você comigo brincou Pra ser sincero quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade E eu enganado, sem saber, ofereci Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade E eu enganado, sem saber, ofereci Desejo muito que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando se disse só eu estarei aqui Saibas que tens um grande amigo de verdade Quando se disse só eu estarei aqui Saibas que tens um grande amigo de verdade Quando a vi e quis conhecê-la Quando a conheci e quis tema Só pra mim Mas o destino traiçoeiro Caminhou, chegou que nem do que eu E pôs o fim Fez tudo pra nos separar Hoje eu não sei onde andará O grande amor dos sonhos meus Minha vida é um vazio distante dela Onde andará aquela flor tão linda e bela Que foi embora Que foi embora nem sequer me disse adeus Delicada como as pétalas de uma rosa Gata manhosa com cheiro de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia alguém irá gostar de mim Sou consciente que você não foi culpada Minha estrada vou te seguindo sem saber Porque carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Eu quando a vi quis conhecê-la Quando a conheci quis tema Só pra mim Mas o destino traiçoeiro Caminhou, chegou que nem do que ele E pôs o fim Fez tudo pra nos separar Hoje eu não sei onde andará O grande amor dos sonhos meus Minha vida é um vazio distante dela Onde andará aquela flor tão linda e bela Que foi embora e nem sequer me disse adeus Delicada como as pétalas de uma rosa Gata manhosa com cheiro de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia alguém irá gostar de mim Sou consciente que você não foi culpada Minha estrada vou te seguindo sem saber Porque carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Porque carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Olha eu nasci pra ser brasileiro Ser bom vaqueiro gostar de pulada E vaquejada de morena, bela de rolar na cela Puxando a boiada E vaquejada de morena, bela de rolar na cela Puxando a boiada O meu cavalo é gordo e bem zelado É bem tratado pra ir pro morão Nós dois nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, só vamos pra vencer Porque somos campeão Dou um conselho aos meus camaradas Que puxa a boiada com a força do braço É ser o orgulho dos meus fazendeiros E quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço É ser o orgulho dos meus fazendeiros E quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço Olha eu nasci pra ser brasileiro Ser bom vaqueiro gostar de pulada E vaquejada de morena, bela de rolar na cela Puxando a boiada E vaquejada de morena, bela de rolar na cela Puxando a boiada Puxando a boiada O meu cavalo é gordo e bem zelado É bem tratado pra ir pro morão Nós dois nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, porque somos campeão Nós dois nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, porque somos campeão Ser bom vaqueiro não é só vontade Tranquilidade é o fundamental Cuidar de tudo com bastante jeito Primeiro respeito por seu animal Cuidar de tudo com bastante jeito Primeiro respeito por seu animal Doa um conselho aos meus camaradas Que puxa a boiada coa força no braço É sem orgulho dos dois fazendeiros E quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço É sem orgulho dos dois fazendeiros E quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço Passa como eu faço Amém. Se por acaso eu chorar, não é pra me chatear, só quero desabafar a dor de uma ilusão. E quem dê tanta alegria, que já fiz feliz um dia, hoje canto em poesia, toda sua ingratidão. Dizem que homem não chora, isso depende da hora, quando se vê queimora a sua grande paixão. A gente tenta esconder, mas sente o peito doer, e as lágrimas descer, feito de mim no chorão. Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar, tentando desabafar sua triste sonilão. A noite no desespero, se abraça o contravesseiro, beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão. Quando escuta o trupê, corre pra saber quem é, testa ser sua mulher, já chegando no portão. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lavada, e vê que não valeu nada, orgulho e opinião. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lavada, e vê que não valeu nada, orgulho e opinião. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lavada, e vê que não valeu nada, orgulho e opinião.